Sou Luiz Alberto Marinho, infectologista da Unimed Natal. Com relação ao uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, é importante que todos saibam que é uma medicação ainda em experimentação, não há ainda evidência científica da sua excelente eficácia. No entanto, os primeiros resultados incentivaram vários grupos em várias partes do mundo a utilizá-lo em pacientes internados. Sejam pacientes com média gravidade, mas que exigiram internamento, sejam pacientes já em UTI, consequentemente no estado de crítico. Então, nessas duas indicações, embora não se tenha evidência cientificamente comprovada da sua eficácia, ele está sendo, ou ela, a cloroquina ou hidroxicloroquina, está sendo utilizada a nível hospitalar prescrito por médico em pacientes com estadiamento média gravidade ou crítica. Com relação ao uso preventivo, o uso profilático, não há, que eu saiba, nenhum estudo em andamento sobre o uso ou da cloroclina ou da hidroxicloroquina. Na realidade, é uma medicação que está sendo ensaiada ainda, os resultados são promissores, mas ainda não são considerados definitivos, e ela, neste momento, só deve ser utilizada em pacientes acompanhados por médicos, preferencialmente internados.